Domingão com o Hulk pode voltar a ser ao vivo na Globo. Entenda tudo isso hoje. Essa notícia, esse fato, você se informa agora aqui no nosso vídeo, falando de TV e rádio. Aqui você fica muito informado. Com opinião e credibilidade. Tudo sobre TV e rádio. Antes de mais nada, eu te peço pra você. Apresentação, John Samp. E antes de mais nada, eu peço pra você nos seguir acompanhando as mídias sociais aí dos Bastidores da Índia, que é Facebook, Instagram e X, Antigo, Twitter, tudo aroba, Bastidores DM, pra poder acompanhar essas e outras informações letícias do mundo da comunicação. A Globo tá considerando a possibilidade aí de trazer de volta o Domingão com o Hulk ao vivo, uma vez que o programa atualmente é gravado aos domingos, com a apresentação de Luciano Hulk. Quando o programa começou lá em 5 de setembro de 2021, ele era totalmente ao vivo, com algumas partes, é claro, gravadas, combinando um pouco do caldeirão com o Hulk, né, que ele comandava os sábados, e também um pedacinho ali dos quadros do antigo Domingão do Faustão, porque a mudança foi repentina, né, assim, Faustão saiu em domingo, aí no outro entrou o Thiago Leifert, aí no outro domingo, na outra semana, já entrou o Luciano Hulk, assim, de forma muito rápida, e eles não tiveram tempo de montar nada novo, então eles pegaram um pedacinho, um pouquinho do quadro de um, um pouquinho do quadro do outro, então, inicialmente, essa abordagem foi até bem excelida pelo público, só que assim, ao longo do tempo, começou a receber críticas, porque começou a ficar um negócio desgastado, assim, sabe, começou a enjoar, começou a ficar saturado, o programa começou a receber muitas críticas, porque estava começando o Luciano Hulk aos domingos, então ele estava ainda pegando, né, o jeito, né, de um novo dia da semana, né, porque ele comandava o programa gravado aos sábados, e aí passou aí pro domingo, no início, a equipe, também o próprio Luciano, estava ainda se encontrando, então receberam muitas críticas negativas, devido aos erros, durante a exibição, né, tudo isso atribuído, como eu falei, à mudança, assim, repentina da grade da Globo, uma vez que Faustão saiu, né, devido a problema de saúde, e a Globo acabou aproveitando que ele estava fora, e acabou encheando seu contrato. Dizem as pessoas, na época, que a Globo optou por tirar ele, porque ele tinha oficializado a saída pra Band, né, porque o Faustão teve aquele periodozinho na Band, lá e tal, pro seu programa, então, quando ele ficou fora da Globo, ali cuidando da saúde, saiu a informação na mídia que ele ia pra Band, e aí a Globo optou que ele ia por tirar na Globo, com o seu problema, até o final do ano. Uma das principais críticas, né, dizia a respeito do quadro de assistencialismo do programa, na época, como eu falei, porque pegava um pouquinho do caldeirão. Então, como o Luciano Huck fazia muitos quadros assim, né, que é uma coisa que eu particularmente odeio, esses quadrozinhos assistencialistas, né, a questão não é ajudar as pessoas, é porque isso explora as pessoas pra ter audiência, então é correto você explorar da dor ali, usar, ver o cara ali numa situação de rua, e filmar, registrar aquilo, e exibir o programa pra ter audiência. Claro que você vai ajudar o cara, vai dar uma condição melhor pro cara, só que você vai explorar ele ao máximo, pra ele poder fazer desafios, pra ele poder fazer coisas, pra algum sinal ele ganhar. E isso tudo é exploração, entendeu? Então, esse assistencialismo do programa, que foi comparado, na época, a uma possível propaganda, né, de candidatura ao Luciano Huck à presidência do Brasil em 2022, porque tinha uma especulação, né, que o Luciano iria se candidatar e tal, só que acabou não se concretizando. E aí, em março de 2022, a Globo também atendeu a um outro pedido do Huck, e transferiu toda a produção do Domingão, que era em São Paulo, para o Rio de Janeiro, encerrando, assim, a Era Faustão em São Paulo, aonde o programa era produzido desde 2014. Com essa mudança, toda a produção do programa foi centralizada nos estúdios Globo, aqui no Rio de Janeiro, e também profissionais foram realocados para a nova cidade. A partir desse momento, o programa passou a ser gravado. No entanto, há possibilidade hoje, que a gente vai comentar, do retorno ao vivo. E isso surge em meio a eventos recentes, como a tragédia que está acontecendo do Alunio Grande do Sul, que atingiu o povo gaúcho. A região está enfrentando perdas devastadoras, com vidas perdidas, casas destruídas, enchentes causadas pelas altas do rio, e também o rompimento de represas. E aí, em resposta a essa tragédia, até inclusive a Globo, interrompeu o último Domingão gravado, e o Luciano Huck apresentou ali a primeira parte ao vivo, porque agora, assim como era no Domingão Faustão, o Luciano Huck tem duas partes agora do programa. Primeira parte ali, e aí no meio entra o futebol, e tem a segunda parte. Então agora o Domingão começa às duas da tarde. Então essa primeira parte, as duas, começou ao vivo no último domingo, onde ali, o Luciano Huck dedicou inteiramente o seu programa à situação no Rio Grande do Sul, onde foi feita a cobertura, enfim, repórteres espalhados pela região, as duas pôs também, e foi uma forma, assim, de prestar solidariedade e também chamar a atenção para a gravidade da situação. E essa tragédia não poderia passar desprecebida, e o retorno do programa ao vivo possibilitaria, assim, uma abordagem mais imediata, uma abordagem mais, assim, sensível aos eventos recentes. Mais que as pessoas falem assim, ah, mas o domingo é um dia alegre e tal, algumas emissoras não tiveram conteúdos ao vivo. A Record dedicou seis horas da sua programação no domingo, de nove até as três e meia, para poder fazer a cobertura também das enchentes lá no Rio Grande do Sul com o Gotilo. O domingo legal com o Celso Portioli foi gravado, inclusive essa gravação foi feita em março, então foi gravado no Dia das Mães, edição gravada. As únicas emissoras que entraram ao vivo ali, digamos assim, falando da situação, foi a Record, de manhã, e também, claro, a noite teve no Nunes Fertacular, mas a Record e a Globo também, que deu ênfase tanto no Domingão quanto também no Fantástico, e a Record de manhã na cobertura, nessa cobertura durante seis horas ali de nove até as três e meia, e no Domingos Fertacular. Então, assim, com o programa gravado, a equipe e também o Luciano Huck não tem, não vão ter, e mesmo se fosse exibida, eles não teriam a oportunidade de se preparar para poder abordar acontecimentos que surgem assim durante a semana. A flexibilidade do formato ao vivo permitiria, sim, uma resposta mais ágil e de certa forma mais contextualizada aos fatos que marcam a atualidade. Além disso, a volta também do Domingão ao vivo poderia servir assim como meio que uma plataforma para poder discutir questões urgentes e também questões relevantes que acabam surgindo aí no cenário nacional e também internacional. Informações de Alessandro Lobianco e internamente a Globo está reconsiderando a possibilidade de abrir um diálogo com o apresentador Luciano Huck para uma possível volta do Domingão ao vivo do início ao fim. Recentemente, o canal voltou à primeira fase do programa, mas ainda gravada. Mas, de acordo com fontes do canal, a intenção é que futuramente voltar a ter edições ao vivo do programa até o Fantástico. Vários fatores estão sendo considerados após um estudo recente de tendências. Foi realizado, inclusive, esse estudo pelo próprio canal. A conclusão desse estudo foi o impacto cada vez mais constante das notícias factuais e como assim os personagens inseridos nessas histórias podem fazer parte da grade tanto no jornalismo como também no núcleo de entretenimento. Além disso, de acordo com fontes, o diálogo deve ser iniciado em breve com o apresentador e a emissora entende que assim o projeto também enfrenta claro muitos desafios com a agenda do próprio Luciano Huck que também é empresário. Além disso, a logística do programa em si é surpreendente mesmo sendo ao vivo e exigiria mais trabalho para o Huck uma vez que o canal o manteria ao vivo uma vez por semana mas também abriria dois dias por semana para que o apresentador produzisse reportagens externas. Nesse momento de diálogo a Globo considerou que Huck sempre trouxe excelentes resultados de audiência com a vinculação de reportagens especiais gravadas no exterior durante a sua passagem pelo Caldeirão. Só que no entanto os executivos do canal estão cientes de que o projeto precisa ser aprovado pelo apresentador. A participação de Huck no Domingão representa uma jogada estratégica para Globo dada a sua popularidade estabelecida e a sua capacidade de envolver audiências. Ao restaurar o formato ao vivo do Domingão e também integrar o estilo característico dele no programa a Globo visa rejuvenescer o programa e manter assim a sua relevância no cenário que está em constante mudança a cada dia que passa a evolução está constante. Além disso o potencial essa colaboração entre a Globo e o Luciano oferece promessas para ambas as partes. Para a Globo apresenta uma oportunidade de capitalizar o poder de estrela de Huck e atrair também bufunfa anunciante aonde vai fortalecer assim a viabilidade comercial da rede. Enquanto isso para Huck oferece uma plataforma para poder mostrar seus talentos e expandir a sua influência dentro da indústria e do entreter. Ao alinhar seus interesses e aproveitar suas respectivas forças a Globo pode aí e ele forjar uma parceria mutuamente benéfica que eleva o programa dominical a novos patamares de sucesso. No entanto a decisão de reviver o programa ao vivo no comando não está em zenta de desafios. Além de considerações logísticas como conflitos de agenda e também demandas de produção também existem fatores criativos também fatores estratégicos a serem ponderados. A equipe vai ter que trabalhar bastante para poder produzir aí o conteúdo que possa aprender mas que a Globo seja líder e qualquer coisa que colocarem lá da audiência a produção tem que aí se movimentar a equipe enfim para poder os roteiristas para poder produzir algo e quadros coisas que possam prender o telespectador é igual o caso aí do Domingo Legal no SBT que de acordo com o Natelinha já está mais do que certo ele ser oficializado como aí o substituto da Eliana como eu comentei no canal o Celso Portioli vai fazer dobradinha com a Patrícia ele vai ficar no lugar da Eliana então o Domingo Legal que começa 11 horas e vai até as 3h30 ele vai aumentar ele vai ter 6 horas de duração então não adianta só colocar passa-repassa e aquele quadrozinho da van vai ter que aumentar vai ter que colocar mais quadros aí já tem gente dizendo nos comentários nas redes sociais ah não eles vão aumentar o passa-repassa vou colocar outro quadro da van não adianta vai saturar se você aumentar demais e ficar com a mesma coisa vai enjoar vai cansar a Globo deve equilibrar cuidadosamente aí as expectativas do seu público com também a necessidade de inovar e diferenciar o programa no mercado aí concorrido da mesma forma o que deve também avaliar o impacto potencial na sua marca e também na sua trajetória de carreira poderando os benefícios aí da exposição aumentada contra os riscos de superexposição ou estagnação criativa na navegação dessas complexidades a comunicação e a colaboração vão ser fundamentais o Globo e o Hulk devem engajar-se num diálogo aberto e transparente para poder alinhar suas visões e objetivos para o renascimento do Domingão com a velocidade que a gente tem hoje com a velocidade com que as notícias se propagam é crucial que os programas de televisão tenham a capacidade de se adaptar e responder rapidamente aos acontecimentos que moldam o mundo ao nosso redor o formato ao vivo oferece essa oportunidade do imediatismo e também da interatividade com o público no entanto é importante também considerar os desafios e as complexidades envolvidas na produção também de um programa ao vivo desde a logística até também a gestão de imprevistos então há uma série de aspectos a serem cuidadosamente planejados e executados para poder garantir o sucesso o desempenho do programa a pressão e a responsabilidade também aumentam significativamente quando se trata de um programa ao vivo onde não há espaço para erros ou também atrasos e talvez se aconteceram tudo bem dava você consertar depois pedir desculpas se foi um erro muito grave mas erros acontece como um vídeo meu aqui gravado que eu erro por se cortar se estivesse fazendo ao vivo ele erraia e o erro ia ficar como você cortar um negócio ao vivo por outro lado há também os desafios técnicos desafios operacionais associados à produção de um programa que exigem planejamento cuidadoso e recursos adequados a decisão da Globo sobre essa possibilidade de ter o Domingão com o Hulk ao vivo seria crucial nem que seja na primeira parte para poder determinar a direção que o programa vai tomar nos próximos meses será interessante observar como a emissora vai equilibrar as demandas por conteúdo relevante e também atualizado com as necessidades práticas de produção mas está dada a informação de Alessandro Lobianco de que a Globo pretende estar pensando na possibilidade de trazer de volta o Domingão com o Hulk ao vivo recentemente o programa foi ao vivo por conta da tragédia no Rio Grande do Sul a situação está muito crítica inclusive você que ainda não fez a sua doação ajude pessoas sem casa desabrigadas a situação está bem crítica então você que está me assistindo se puder ajudar aqui na descrição desse vídeo tem links confiáveis não é linkzinho é linkzinho confiável mesmo de vaquinhas contribuir para poder ajudar os nossos irmãos gaúchos que estão sofrendo com essa situação grave no Rio Grande do Sul tem até lugares da região que já tem aqui onde eu moro que já estão recolhendo correios mercados que estão recolhendo cobertores roupas então você que pode ajudar não precisa ser com dinheiro pode ajudar com uma roupa com roupas boas enfim casacos enfim faça a sua parte faça a sua parte de qualquer maneira seja de oração enfim mas o importante é torcer e enviar energias positivas para que o Rio Grande do Sul se restabeleça o seu ajato possível e que aquelas pessoas todas que perderam suas casas possam renascer novamente porque muitas pessoas acreditam ainda e têm esperança de começarem de novo e elas precisam da nossa ajuda está dada a informação aí né de Alisson do Bianco de que Domingão com o Hulk pode voltar ao vivo na grupo está dada a informação minha gente estamos encerrando mais um vídeo aqui no canal pois é não temos mais tempo eu peço para você se inscrever aqui no canal deixar o seu gostei e não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais facebook xinx instagram também antigo twitter arroba bastidores dm para poder acompanhar essas e outras notícias e informações do mundo da comunicação tv e rádios em se ver sem dúvida no nosso próximo vídeo se cuidem todos vocês vamos ajudar o Rio Grande do Sul e até a próxima o Rio Grande do Sul o Rio Grande do Sul o Rio Grande do Sul